Hoje eu tô fazendo uma delícia cremosa de cacau, mais conhecida como brigadeiro. Você não vai resistir. É muito, muito, muito bom. Espero que seja. Bom, eu vou ligar aqui o fogo e pra base desse brigadeiro eu vou usar rapadura. Você pode usar outro tipo de açúcar. Eu gosto de usar rapadura porque ela é menos refinada, menos processada. Eu vou colocar ela na panela pra derreter. São 150 gramas de rapadura ralada. Aqui a intenção é a gente derreter a rapadura. E aí ela vai ficando tipo uma calda. A rapadura tá derretida e agora é o momento da gente colocar a manteiga ghee. Hum, uma colher de sopa de manteiga ghee. Ai, é muito cheirosa. Essa é a nossa gordura dessa receita. Agora eu vou adicionar um pouquinho de leite de castanha. Aqui tem meio litro de leite. A gente vai jogando devagar, mexendo. A gente vai deixar ferver até dar o ponto do que a gente chama de leite condensado. E se você quiser fazer um brigadeiro totalmente vegano, sem adição de nenhum produto de origem animal, você pode também substituir a manteiga ghee pela manteiga de cacau. Ainda dá aquele saborzinho de cacau delicioso. É uma boa opção. Agora eu vou colocar um pouquinho de cumaru. Cumaru é uma semente muito típico da região norte do país. É muito bom pra dar um gostinho meio de baunilha. Assim, é mais forte que baunilha. Eu acho que é uma mistura de baunilha, canela, cravo. Assim, é muito bom. Um pouquinho. Mexe bem. Agora o nosso leite condensado está no ponto pra gente colocar o cacau. Eu vou colocar umas três colheres de cacau em pó. E esse cacau é puro cacau. Não tem adição de açúcar, aromatizante, nada disso. É cacau puro. Deixa eu misturar primeiro. Gente, o nosso brigadeiro está já com ponto de brigadeiro. Olha isso. Agora, se você me disser que não dá pra chamar isso de brigadeiro, eu não sei do que chamar. Eu vou colocar um pouquinho de lips de cacau, só pra dar uma crocância. E se você gostou dessa e outras receitas, então dá um like aqui, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. E se você gostou dessa e também dá pra chamar isso de cacau. Obrigado.